Pois é, voltando agora para a trilha, depois de ter pego mais um caminho errado Segundo caminho errado, seu Ed está completamente perdido A gente tenta achar de novo o caminho correto Vamos passar de novo para os mesmos lugares Vamos lá Ah, é essa aqui a trilha? Ah, mas olha só, nunca a gente ia ver isso aqui Vambora, vambora, andiamo, que agora vai ficar triste Estou gravando, com certeza Eu ponho replay três vezes ainda Vai arroz! E a água é meio... Passar por dentro da água que é melhor Eu fui na água O que tem essa? Isso é frescura Isso é frescura Ah, desbalando, que engraçado Beleza Agora ficou legal Agora ficou show Olha ali O homem caiu, rapaz Espero que esteja filmando essa merda Filmou, velho? Aham, é para estar ligado, pelo menos Eu vi ele deitando a minha frente Vamos, 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 vamos Merda, pato Aham, é para estar ligado 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 Cruzes! Toquei de novo! Cara, que show! Quase, quase! Sem mais gente chegando! Quase! 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 Tranquilo! Bora! Continuação da trilha! Agora com chuva, pra complicar um pouco a situação. Aumentar o nível de dificuldade. Chuva vem pra ficar! Então vambora! Vai estragar um pouquinho a filmagem, mas não dá! Só uma paradinha pra ajustar a tela! Quase! 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 Vamos continuar Vamos embora O cara resolveu cair todas na minha frente Super bem Olha o buraco aqui Balão 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 Cara, essa trilha está muito triste A nossa trilha Depois todo mundo vai Vai embora Vamos embora Dilson Vambora Dilson Vamos embora Dilson Vamos embora Dilson Vambora Dilson Vambora Dilson Deu Seu Ó a pedra com limo aí, vão se ligar aí ó Que isso cara, eu não caí por pouco Minha mãe Que isso cara Nossa Ah, para aí que trancou minha cobreia aqui, só um minutinho ó Só um minuto aí que trancou minha cobreia Uh 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 Olha que apudente isso aqui cara Uh 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 Essas pedras, como vemos, é um perigo. Aperta! Parece o super-homem lá, o Robin, com o Robin na nossa frente, só faltou o Batman, pedra e grande, Cuida aí, com o limpo. Pedra! Nossa! Que trilha fantástica! Que trilha fantástica!